Segura nós! Pelo salo levantando poeira Com a de velha dançando parceira Com a de velha dançando parceira Dizem que o tangue era uma rancheira Segura o forrozão, forradeira Eita, garra ousada! Vamos nós! Na outra marca ela quis explicar Olha o Leonardo que eu não sei dançar Olha o Leonardo que eu não sei dançar Põe uma briga pra nós se acertar Disse o gaiteiro que o rameirão E esse eu não nego, faça marcação Esse eu não nego, faça marcação Até prender só me deu pisotão Eita, garra ousada! Eu quero fazer garra ousada! Ei, garra ousada! Lá no Uricão eu já fiquei famoso Pois pra dançar eu sou muito jeitoso Pois pra dançar eu sou muito jeitoso Só que os culpados não ficam gostosos Seguro sucesso! Ei, gabiões de porró! É do Cinti Siqueira pra todo o Brasil Eu danço porrola, nada rega o baião Não importa o ritmo, arrasto o pé no chão Esqueça a tristeza e mando tudo pra lá A festa é embala, eu quero é mais balança Estou numa boa e vou botar pra quebrar Tô de corda toda pra lá de Baguidá Me dê a sua mão Princesa, vem dançar Não quero ver tristeza Vou só lançar E se ver a noite é nossa Até o soljem Ah, ó, tô doidão Tô que tô no meio do salão Ah, ó, tô doidão Tô que tô no meio do salão Assina a palminha da moça e ó Tchau, 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 tchau Eita, segura a pisada Eu danço forró, lambada, reggae, baião Não importa o ritmo, arrasto o pé no chão Esqueça a tristeza e mando tudo pra lá A festa é embala, eu quero é mais balançar Estou numa boa e vou botar pra quebrar Tô de corda toda pra lá de Bagdá Me dê a sua mão Não quero ver tristeza Eu venho a noite, é nossa Até o sol raiar Corruou, tô doidão Tô que tô no meu doçalão Corruou, tô doidão Tô que tô no meu doçalão Ei, carvinho do porró É o bichinho assim balança Sim, pro sucesso Ei, carvinho do porró Mulher tem que ser bonita Robusta, gostosa e bom Serra, loura, amarela Não tem nada sem coroa O filézinho de bumbum Sendo na medida e sabe Diga-se, mas foi mulher É bonitinha, gostosa Bota pra voar as cascas Meu na medida é graxa Ei, como diz o ditado Papai já disse seu amor Segura e sua duvida Que meu forno não gastou Tô assim desde pequeno Botei o caminhão, tá na caixa Bebe olho do amor Gostosa safada tarada Bota pra voar as cascas Deu na medida é graxa Seguro por doce Que a garra é ousada Tá botando é quente Atenção Ei, tchaca, tchaca, tchaca Eita, mamãe Eita, mamãe Eita, cachaca, mais vilão Tenho a medida e da regras Entra, chaca, tchaca, tchaca Tchaca, não, tchaca, tchaca Meu na medida é graxa Tchaca, 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 tchaca Eita, secretosiquera malvada Tchaca, 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 tra �ela Tchaca, 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 tchaca-novada Leu na medida é grande E a gaviãozada também quer Vamos fazer gavião, meu irmão Dança só, presta assim, agarrado, gostado Finando no gado, ronçando nas costas Vindo por gado e azuladeirada, cama gemendo Mulha só, presta boa, bonito e gostoso Macido, engosa, que batom na boca E bem perigosa, fumando, bebendo, dançando, morrendo Dança só, presta assim, agarrado, gostado Finando no gado, ronçando nas costas Vindo por gado e azuladeirada, cama gemendo Mulha só, presta boa, bonito e gostosa Macido, engosa, que batom na boca É bom demais dançar agarradinho Ficar assim pirifipi com pipi É hoje que eu me acabo no roçadinho É bom demais dançar agarradinho Ficar assim pirifipi com pipi É hoje que eu me acabo no roçadinho Ficar assim pirifipi com pipi Tá bom demais encosta, mas seu corpo em mim Ei, gavião de forró! É que nem outro dia, vamos fazer um bocado de gaviãozinho, vamos! Ha, ha! Dança essa festa assim agarradinho Costado finando no gado Rançando nas cor do vidro Ficar assim pirifipi com pipi Azuladeira da cama gemendo Olha essa festa boa, bonita e gostosa Bate na boca bem perigosa Manda bem dançando e mordendo Dança essa festa assim agarradinho Costado finando no gado Rançando nas cor do vidro Ficar assim pirifipi com pipi Ai, ai, papai Ui, 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 ui É hoje que eu me acabo no roçadinho É bom demais dançar agarradinho Ficar assim, piripipi com pipi Ai, ai, papai, ui, 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 ai, ai, manhã Tá bom demais encostar, mas teu corpo em mim Ei, capim onde crossa, ó writes Vipi com pipi Olha aí, o ciclo chequeiro se balançando Peco, pisposta Boa foda Demais Síncrona pisada O bicho concessiono é mulher Principalmente a do ciclo ciqueira Ela vem se rebolando, dançando de mini saia Até eu me direcer, por ela cai na gadaia Ela amanhece o dia, no meio do orasta pé Ela me deixa maluco, o bicho bom é mulher O bicho bom é mulher, o bicho bom é mulher Esse trem é bom demais e tem gente que não quer O bicho bom é mulher, o bicho bom é mulher Esse trem é bom demais e tem gente que não quer Segura a fronteira do Rio Grande do Sul Se não se quer tá pegando fogo E a gaviãozada coxado Ela tira meu sossego, não durmo de madrugada Pra ganhar os beijos dela, eu só por qualquer parada Eu gosto de vaquejada, de forronca de mulher E a minha espingada nunca bateu catolé O bicho bom é mulher, o bicho bom é mulher Esse trem é bom demais e tem gente que não quer Bom bicho bom é mulher, bom bicho bom é mulher Esse trem é bom demais e tem gente que não quer Se belulha dando sopa, bom bicho a gente quimba Se santana e ferreio a quente, tomo água da cacimba Forra tem que ter tempero, balança no pó lindé Ama tem que ter enrede, homem tem que ter mulher O bicho bom é mulher, o bicho bom é mulher Esse trem é bom demais e tem gente que não quer Esse trem é bom demais e tem gente que não quer Essa é a mensagem do Clex, o gavião que vai Dizendo pra você que pesca o bicho bom é mulher Se tem mulher dando sopa, bom bicho a gente quimba E se tem cerveja quente, tomo água da cacimba Forra tem que ter tempero, balança no pó lindé Ama tem que ter enrede, homem tem que ter mulher O bicho bom é mulher, o bicho bom é mulher Esse trem é bom demais e tem gente que não quer O bicho bom é mulher, o bicho bom é mulher Esse trem é bom demais e tem gente que não quer Ei, gavião do forró, segura a bandeira Seguro o pão do carvalidade É do Cinto Siqueira, meu filho, pra todo o Brasil Pensa na gavião jogada O meu amor me dizia, eu ficava lhe estudando Que era pra eu viver por este mudão cantando Por isto eu sou obrigado viajar porroneirão Por isto eu sou obrigado viajar porroneirão Ei, gavião do forró Tem muita gente cantando, dizendo que é campeão Eu sou simplesmente um cantador do meu sertão De forró, de badejada, de rodeio e vaneirão De forró, de badejada, de rodeio e vaneirão Numa festa de peão, a mesma namorada Eu fiquei apaixonado e ela apaixonada Por rodeio e vaneirão, por porró e vaquejada Parbaridade! Minha égua de passada, motocela e do arreio Enquanto a festa no mundo, eu me vendo estou no meio É forró e badejada, é vaneirão e rodeio É forró e badejada, é vaneirão e rodeio O meu amor me dizia e eu ficava lhe estudando Que era pra eu viver por este mundão cantando Por isto eu sou obrigado viajar porroneirão Por isto eu sou obrigado viajar porroneirão Segura, gaita, gaiteiro, que o bando tá se afirmando Tem muita gente cantando, dizendo que é campeão Eu sou simplesmente um cantador do meu sertão De forró, de badejada, de rodeio e vaneirão De forró, de badejada, de rodeio e vaneirão Numa festa de peão, a mesma namorada Eu fiquei apaixonado e ela apaixonada Por rodeio e vaneirão, porró e badejada Minha égua de passada, motocela e o arreio Enquanto a festa no mundo, eu me vendo estou no meio É forró e badejada, é vaneirão e rodeio É forró e badejada, é rodeio e rodeio Ê, gavião de forró Ê, gavião de forró Ê, tamanhinha que eu tô é virado E o grande ao sul Segura, nóis Segura, nóis É aqui no Sítio Siqueira, meu cumpade Ê, gavião de forró Segura, ó Segura, apoiado, vem você Ê, é, boi, é, boi Ê, é, boi, é, boi Ê, é, boi, é, boi, é, boi Ê, é, boi, é, boi O cavaleiro que foge no meio da noite No meio da chuva, curisca e trovão No brilho do raio, no cavalo, baio Na escuridão O anda boiado, no cavalo, alado Levando seu gado pro reino encantado Já velho e cansado, marcado, ferrado No seu coração Ê, boi, é, boi Ê, boi, é, boi Ê, boi, é, boi, é, boi Ê, boi, é, boi Fungi do seu gado no pé do morão Num grito de sorte No apoio de morte Conde a boiada do seu coração A torteira se abriu E o cavaleiro partiu E na boca da noite Uma estrela surgiu Ê, boi, é, boi 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 Ê, carvão do forró Seguro o fantango Ó o balanço, ó o balanço aí Ó o balanço aí, ó Ha, ha, ha Ê, boi, é, boi Ê, boi, é, boi Ê, boi, é, boi Ê, boi, é, boi O cavaleiro que foge no meio da noite No meio da chuva Curisco e trovão Num brilho do raio Num cavalo Baio da escuridão Voando apoiando Num cavalo alado Levou do seu gado Por ele cantado Cavaleiro cansado Marcado, ferrado No seu coração Ê, boi, é, boi Ê, boi, é, boi Ê, boi, é, boi Ê, boi, é, boi Fugiu do seu gado No pé do morão Num grito de sorte No apoio de morte Responde a boiada Do seu coração A portela se abrir E o cavaleiro partir E na boca da noite Uma estrela surgiu Ê, boi, é, boi Ê, boi, é, boi Ê, boi, é, boi Ê, boi, é, boi Sim, pra nós Ha, ha Valançando assim na palminha da morte Ó Eu não sinto Siqueira Pra todo o Brasil ao vivo Vamo nós Alô, Sítio Siqueira É mais um sucesso De Gaviões e do Forró Ao vivo Eu vou colar você na minha vida Tatuá-lo no meu coração Tô amarrada, tô dominada Você me deixou apaixonada Louca de amor e de paixão Agora eu sei ter gente maluco Olhar de cabrinho levado Doido, você fez minha cabeça Tô amando, tô ligadinho Teu corpo me mata de peso Adoro sair com você Namorar com você Batear com você Uma noite de amor Senti o teu corpo suar Teu beijo meu lado Todo pecado, cheirinho de flor Adoro sair com você Namorar com você Batear com você Uma noite de amor Senti o teu corpo suar Teu beijo meu lado Todo pecado, cheirinho de flor É Gaviões e do forró Pra você dançar E se afastar Vou colar você na minha vida Tatuá-lo no meu coração Tô amarrada, tô dominada Você me deixou apaixonada Louca de amor e de paixão Agora eu sei ter gente maluco Olhar de cabrinho levado Doido, você fez minha cabeça Tô amando, tô ligadinho Teu corpo me mata de peso Adoro sair com você Namorar com você Batear com você Uma noite de amor Senti o teu corpo suar Teu beijo meu lado Todo pecado, cheirinho de flor Adoro sair com você Namorar com você Batear com você Uma noite de amor Senti o teu corpo suar Teu beijo meu lado Todo pecado, cheirinho de flor É Gaviões e do forró Tchau, tchau, tchau Ei, Gaviões e do forró Pensa que o amor é um mercenário Eu tô pagando, mas tô cheio de parceria Vamos lá Pagou tão caro Por um amor mercenário Cobrou de mim um alto salário E doando o seu coração É desfastada Interesseira, vulgar e leviana Só vai pra cama pensando em muita grana Não é qualquer oferta que compre o seu coração Não sei porquê Sou dependente dessa mulher de má fama Andou ouvindo quando ela disse que me ama Se paga o caro pra viver essa ilusão Por isso, amigo Eu resolvi com você desabafar Não conto as vezes que eu fico a chorar Solução no cantinho escondido Também confesso Me sinto só quando ela está longe de mim Se me assina é viver, a manda sim Mesmo pagando, quero estar ao lado dela Por essa mulher Eu sou mal amado Já sou dominado Por essa paixão Sem essa mulher Eu não sou ninguém É pouco, mas tenho o seu coração Por essa mulher Eu sou mal amado Já sou dominado Por essa paixão Sem essa mulher Eu não sou ninguém É pouco, mas tenho o seu coração Paguei tão caro Por um amor mercenário Cobrou de mim Um alto salário E no ano O seu coração É disfarçada Interesseira, vulgar e leviana Só vai pra cama pensando em muita grana Não é qualquer oferta Que compre o seu coração Não sei porquê Sou dependente dessa mulher De má fama Andou ouvindo quando ela disse que me ama Se paga o caro pra viver essa ilusão Por isso, amigo Eu resolvi com você desabafar Não quantas vezes eu fico a chorar Só luçando no cantinho escondido Também confesso Me sinto só quando ela está longe de mim Sem minha sina é viver amando assim Mesmo pagando Quero estar ao lado dela Por essa mulher Eu sou mal amado Já sou dominado Por essa paixão Sem essa mulher Eu não sou ninguém É pouco, mas tenho o seu coração Sem essa mulher Eu sou mal amado Já sou dominado Por essa paixão Sem essa mulher Eu não sou ninguém É pouco, mas tenho o seu coração Segura o choteado Deixe, 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 deixe meus olhos chorar Deixe, deixe, deixe minha dor doer Deixe tudo, meu amor, só não deixe Que eu não deixe de me lembrar de você Deixe, deixe, deixe meus olhos chorar Deixe, 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 deixe minha dor doer Deixe tudo, meu amor, só não deixe Que eu não deixe de me lembrar de você Não vou sair com qualquer uma por aí Não vou ficar com alguém, só vou ficar Porque meu bem, o que eu quero é só você Porque na vida o que eu preciso é de amar Você também amar-me, pra eu amar e se amar O amor de nós somado nunca, nunca se acabar Você também amar-me, pra eu amar e se amar O amor de nós somado nunca, nunca se acabar Deixe, deixe, deixe meus olhos chorar Deixe, deixe, deixe minha dor doer Deixe tudo, meu amor, só não deixe Que eu não deixe de me lembrar de você Deixe, deixe, deixe meus olhos chorar Deixe, deixe, deixe minha dor doer Deixe tudo, meu amor, só não me deixe E eu não deixo de me lembrar de você Não sei por que você partiu pra tão distante Não sei por que você se foi sem me dizer Não sei por que você saiu a descolidar Sem me deixar que fosse ao menos pra lhe ver Se digo, meu amor, você está muito errada Se pensar que com essas coisas vai fazer eu esquecer Se digo, meu amor, você está muito errada Se pensar que com essas coisas vai fazer eu esquecer Deixe, deixe, deixe meus olhos chorar Deixe, deixe, deixe minha dor doer Deixe tudo, meu amor, só não me deixe E eu não deixo de me lembrar de você Deixe, deixe, deixe meus olhos chorar Deixe, deixe, deixe minha dor doer Deixe tudo, meu amor, só não me deixe E eu não deixo de me lembrar de você Não sei por que você partiu pra tão distante Não sei por que você se foi sem me dizer Não sei por que você saiu a descolidar Sem me deixar que fosse ao menos pra lhe ver Se digo, meu amor, você está muito errada Se pensar que com essas coisas vai fazer eu esquecer Se digo, meu amor, você está muito errada Se pensar que com essas coisas vai fazer eu esquecer Deixe, deixe, deixe meus olhos chorar Deixe, deixe, deixe minha dor doer Deixe tudo, meu amor, só não me deixe E eu não deixo de me lembrar de você Deixe, 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 deixe meus olhos chorar Deixe, deixe, deixe minha dor doer Deixe tudo, meu amor, só não me deixe E eu não deixo de me lembrar de você Se inscreva, já falei Que a garrinha ousada tá coxando